E no último episódio de Fuga Impossível 2, Peck revelou seu passado para Johnny, e ele descobre o verdadeiro motivo de todos aqueles roubos, que eram justamente para financiar os orfanatos espalhados pelo mundo. Porém, algo não muito bom lhe espera, pois acabaram de chegar no pior lugar de suas vidas. Fuga Impossível 2, A Grande Escapada Ai, caramba, eu não queria dizer isso, Johnny, mas a gente acabou de chegar na prisão mais segura do mundo. Nossa! Você esperava o quê? Agora, meu amigo, só segue e presta atenção, porque aqui só tem maluco, não faz contato visual. Ok, ok, eu sei, eu sei, a gente tem que tentar descobrir onde está o infiltrado e ir embora daqui o mais rápido possível. Meu, essa prisão só tem louco, e olha só, os policiais são todos fortemente armados. Só que eu não entendi uma coisa, está muito aberto, só que não vai só dizer, embora só ela correr ali, isso não faz sentido. Ué, o que você está fazendo? O que é isso? Eita! Caraca, meu, como assim, por que mataram o cara? Como assim, você está... Agora você entendeu, né? Entendi, eu acho que eu entendi. Eles preferem matar o prisionado do que pegar ele de novo? Caramba, meu, isso não é uma prisão que eu estou acostumado, não. Se um desses caras tenta escapar, imagina o que ele vai fazer com a sociedade. E aí, aqui, eles fazem isso, eles tomam medidas drásticas, você tem que prestar atenção. Ok, 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 eu quero impor, na verdade, isso aqui não é nem um pouco parecido com a castração, com a atrasada bem mais de boa. Pra onde a gente vai agora? Ei, seus lixos, apresenta esse paro do diretor, por favor. Ok, 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 atrás dessa fila aqui? Isso, exatamente, vamos lá. Ok. Não quero ninguém conversando com nenhum prisioneiro, tá bom? Todo mundo com calma e vamos que vamos. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Estou dando para baixo, desculpa, desculpa. Isso aí. Vamos lá, vamos lá, gente. Olha só, chegamos aqui em frente na sala do diretor. Por favor, respeitem que aqui não é o paraíso. Venham comigo. Ok, 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 ok. Tá bom. Vamos lá, vamos lá, você aí fora. Agilidade, agilidade, vamos embora. Com licença, senhor diretor. Boa tarde. Boa tarde, diretor. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Não existem bons dias em Maximus. Vocês chegaram em um péssimo dia, só eliminamos cinco. Sim, aqui é bem simples. Se vocês fizerem algo que eu não gostasse, vocês estão mortos. Só que logo vocês vão descobrir que morrer é bem melhor do que estar aqui. Boa estadia. Ok, obrigado. Até mais. Eita. Ai, caramba. Ok. Vamos, 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 vamos. Ok, ok, ok. Bom, a gente tem que agora ir para a sala 7. Eu nem sei onde é essa cela, eu nem quero entrar nessa cela, na verdade. Vai, 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 vai. Segue. Policial, para onde a gente vai? Para cá? Isso, isso. Venha comigo, por favor. Ok, ok, ok. Venha, venha, venha comigo. Aqui é a cela de vocês. Tudo bem? Caramba. Lembrem-se que vocês são novatos, então, por favor, não tentem brigar com ninguém daqui, porque eles são muito perigosos. Vocês já estão vendo por aqui. Tá, ok, 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 ok. Vou nessa. Nossa, por que aquela cara ainda está rendida ali? Só vem, só vem. Não olha para o lado. Não olha para o lado. Não olhei, não olhei, não olhei. Desculpa, tudo não olhei. Está a cela 7. Essa é a cela de vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa estadia. Ai, caramba. Ok, Johnny, ok, Johnny, a gente tem que bolar um plano já para a gente ir embora daqui. Eu vou dar uma volta pela prisão para tentar descobrir alguns pontos fracos e, enfim, tentar descobrir como é o mapa dessa prisão e tentar ver o que eu consigo encontrar já de pontos positivos para a gente conseguir fugir, ok? A gente tem que trabalhar o mais rápido possível se a gente quiser ir embora daqui e a gente tem que descobrir que eu ia filtrado também, hein? O detetive disse que virou disfarçado, então calma que a gente vai pegar as informações de quem que a gente precisa resgatar. O policial é muito valioso e essa informação é muito confidencial, então vamos com calma. Tá, ok. Caramba, que cara é esse que vocês querem pegar? Ele é o cara mais importante do mundo? Bom, enfim, tudo bem. Você vai conversar com eles e eu dou uma volta na prisão. Ah, meu amigo, ele tem o maior destaque nas missões de infiltrações. Você tem noção do que é isso? Ele é tipo alto nível. Nossa, eu não sabia disso. Bom, enfim, conversa com o detetive, eu dou uma volta na prisão, a gente descobre mais informações, depois a gente volta aqui e conversa, pode ser? Pode ser, mas vamos rápido porque essa é a única chance da gente sair daqui. Ok, vamos lá, então. E aí, detetive? E aí? Ah, você acha que a gente precisa disso tudo, desse policial mesmo, pra sair daqui? Não é possível. Veja só. Aqui estão as informações do policial Steve Harris, um dos maiores investigadores da polícia. Não será fácil achar ele, pois ele sabe muito bem se mesclar com o ambiente. E uma coisa, fica de olho no PEC, não esquece que ele é o que você é. Nós somos o lado certo da história. Sim, eu sei, eu sei. Eu não tô aqui por causa dele nem nada, a gente tá aqui por um motivo e é o bem. Vamos lá, mas uma coisa, que missão é essa que a gente não consegue só fazer uma coisa aqui e ali e sair logo daqui? Eu não aguento mais, é que é muito perigoso. Calma, como eu te disse, não é uma missão qualquer. Se você não consegue finalizar o que foi passado pra você, desista. Precisamos dele. Ele tem informações que não podem cair em mãos erradas. O código secreto é LIMONADA SUÍÇA. Fale isso e o policial vai te identificar na hora. Mas, LIMONADA SUÍÇA. Ai, tá bom então, vamos lá. A gente tem que arranjar um jeito mais rápido de sair disso aqui. Ok, vamos dar uma volta na prisão e vamos descobrir como que ela é. Caramba, tem esses caras rendidos aqui. Pelo jeito a galera faz bagunça pra caramba. Tem aquele outro cara ali. Oi, beleza? Licença. Bom, aqui são os banheiros, aqui o lavatório. E aqui é pra usar o banheiro normal, ok, beleza. Bom, aqui é o refeitório, bem menor do que o Alcatraz. Percebi que o Alcatraz era bem maior. Mas também aqui tem mais gente perigosa. Então é menos prisioneiros, mas enfim, mais complicado, né. Bom, aqui é o refeitório. Opa, licença, licença. É, no refeitório é um bom lugar pra conseguir uma arma pra fugir. Seria interessantíssimo se eu conseguisse trabalhar aqui. Somente pessoas autorizadas, é. Vou ter que descobrir um jeito de virar cozinheiro, sei lá. Pra licença, pra cá. Bom, vamos ver as outras áreas aqui da prisão. Ela é gigantesca. Parece um labirinto. O Alcatraz era mais, sei lá, linear, não sei. Bom, aqui tem uma parte que... É, pelo jeito eu não posso passar aqui. Tá bom, então deixa. Ok. Bom, aqui é a biblioteca. Biblioteca? Lugar estranho. Por que eu não preso ia ler um livro? Meio estranho. Bom, mas ok. Então vamos embora. Ok, até agora nenhum lugar vulnerável a não ser a cozinha. Essa parte que tem cara muito fortemente armado. Estão usando até escudo. Melhor não brincar com eles. Opa. Opa, licença. Mais cara aqui. Opa. Ah, e aqui a gente tem enfermaria. Hum, é uma boa ideia também. Ela é bem perto dos muros. Seria interessante fazer alguma coisa alucinada a ela. Vou ficar esperto aqui. Deixa eu ver. É, bastante gente machucada. Tire sua senha aqui. Então pelo jeito que pra entrar precisa de senha. Bom, isso é pessoal autorizado. Entra. Ok. Bom, vamos continuar dando uma volta. Ali tem mais guardas. Aqui tem um pessoal conversando. O humor é gigantesco e bem alto. Mais segurança ali. Vamos ver aqui. Aqui, se não me engano, tem a barbearia. O centro de controle. A sala do diretor. E a lavanderia. Ok. Ai, caramba, ok. Bom, acho que eu já dei uma volta por tudo. Mas acho que no geral não dá pra confiar em ninguém, meu. Nos detetives, nos policiais, no Johnny, nada, meu. Eu tenho que, sei lá, dar um jeito de sair daqui sozinho e ir embora. Porque, sei lá, não dá pra confiar nessa galera. Nossa, pelo menos se o Mike estivesse aqui seria muito mais fácil. Mas enfim, já que não tem como, vou ter que me virar. Ei, você. Carne nova. Ô, 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 ô. Fica aqui, vem cá. Ô, 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 ô. Eu já tava indo embora. Ô, 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 eu já tava indo embora. Seus olhos me dizem que você tá planejando algo. Eu? O jeito que você olha em volta. É, se meus olhos dizem alguma coisa, não se diz a respeito seu. Então, para de olhar pros meus olhos, meu. Isso é estranho, meu. Melhor você ter cuidado com as suas palavras, viu? Você é novo aqui e tem poucos amigos. Se eu fosse você, eu pensaria duas vezes antes de falar alguma coisa. Tá bom, tá bom, tô de boa. Tá bom, ok, enfim, tá bom. Tudo bem. Até mais. Nossa, que cara estranho, meu. Cara, o que que é isso? Bizarro. Bom, pelo menos tem que ter V aqui. Vou dar uma... Enfim, eu tenho um pouco de TV enquanto... Carra pra livraria! A grande disputa vai começar! O que que é isso? Como assim a grande disputa vai começar? Cara louco, meu. O que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Tá tirando uma caixa. O que que é isso? O que que isso tem a ver com a grande disputa? Onde ele tá indo? Como assim? Tem uma passagem secreta? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Tem um lugar secreto dos... Galera, como assim? Meu, que loucura! Ei, 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 ei! Olha pra cá! Oi, 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 oi! O que que era esse? Não sai do disfarce, calma! Oi, oi, fala, 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 fala! Meu, como assim? A Max tem uma espécie de... De um lugar secreto, velho! Bom, ela não é tão segura como imaginei. Isso é ótimo! Sim, calma, calma, calma! Eu já peguei as informações que a gente precisa pra achar o policial. O problema é... Como que a gente vai achar ele agora? Eu não sei, a gente vai ter que dar uma olhada depois. Depois disso aqui. A gente vai conversar só isso aqui. Sim, 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 vamos lá. Vamos dar uma olhada, a gente tem que ser... Ai, caralho. O que que você tá fazendo aqui de novo? Nada, nada, nada. Continua, continua. Nada, nada. Tô aqui pra ver aquela disputa. Aquele ali, eu quero enfrentar ele. Que... É isso? Não me empurra, não me empurra! É você! Vai, 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 vai! Não, não, não! Vai, vai, vai! Você está no clube da luta, dos prisioneiros. Quem pisa nesse ringue só sai como vencedor. O que tem entre si? Caralho! Você ganhou? Como assim? Tendo visto, você ganhou, né, meu garoto? Mas que lhe deu a permissão pra derrubar os meus homens assim? Ué, mas não era uma luta justa? Como dar permissão? Você quer luta justa entre ladrões? Homens, ensinem pra esses novatos como realmente é em Maximus. Ai, caramba, caramba! O que? Johnny, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Ai, sei! Ai, ai, calma, 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 calma! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Corre, corre! Ai, ai, ai! Vai, vai, vai! Calma, 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 calma! Ai, troca, 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 troca! Calma, gente, calma! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Não, 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 para, não faz nada! Calma, 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 a gente não fez nada! Calma, para, 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 para É melhor vocês se afastarem Porque senão vai ficar uma pintura da massa Cinzenta de vocês nessa parede Mike?